Todos nós procuramos. Então, esse trabalho sobre o processo de cura no Espiritismo, como o Renato bem colocou, já há muitos anos, junto com um grupo da casa, em outras casas, a gente vem estudando esses processos, através de pesquisas e, enfim, experimentando, trazendo, refletindo, transformando técnicas junto à espiritualidade maior e alcançando certos resultados. Mas, nesses anos de trabalho, a gente se depara com uma coisa bem interessante. Que tipo de cura nós procuramos nos templos religiosos? Que tipo de cura? E a gente chega à conclusão de que mais de 70% das pessoas que entram numa casa religiosa, seja ela espírita, católica, protestante, um centro de Umbanda, buscam a cura do corpo. Não é verdade? Buscam a cura do corpo. Por que será que a gente busca a cura do corpo e não da alma? Isso nos leva à reflexão de que forma nós nos vemos de fato. Essa dúvida perante a presença de Deus nos meandros da vida, observando, analisando, nos permitindo, essa dúvida que nos incorre e que nos faz fazer coisas que não deveríamos fazer, ou fazemos porque somos ainda crianças, mas demonstrando uma fé ainda tão frágil, tão pequena ainda, normal da nossa capacidade evolutiva e de entendimento disso tudo. E aí incorre nisso também. Na verdade, a maioria dos seres humanos que nascem apostam na vida e dela se agarra e custa a sair dela. Porque no fundo, no fundo, nós tememos ser ou não ser essa alma que a gente afirma ser. Por isso que tantas vezes a gente aporta nos tempos religiosos em busca da cura do corpo fiso. Um companheiro chegou aqui com o fígado estourado e a gente tratou dele, ele se recuperou, ficou bom do fígado. Depois de seis meses, ele retornou com o fígado deteriorado de novo. E a gente percebeu o quê? Ele havia voltado a beber. Então ele veio em busca do quê? Da cura do corpo, para melhor usar o corpo, na felicidade que ele achava ser, que era um copo de álcool para sentir a tonturinha, para fugir da realidade. Então, infelizmente, nós ainda vemos a nossa essência, corpo, o meu espírito, a minha alma, como se nós fôssemos um corpo que possuíssemos um espírito ou possuíssemos uma alma. Se a gente realmente crer que nós somos espíritos, diríamos diferente. O corpo que eu carrego nessa vida está cansado porque minha alma, eu alma, me entristeço por muitas coisas. As minhas emoções refletem esse corpo que me abriga, mas certamente no meu desencarno isso tudo vai passar porque eu sou eterno. E a gente começa a mudar a forma de falar de nós para o universo que nos rodeia e isso vai transformando aos poucos essa consciência do que realmente somos e a busca de que cura nós temos que realmente compartilhar. Não é isso? Mas, Alexandre, eu não consigo ver a alma. Ela é invisível para mim. Allan Kardec dialogou com essas almas fora do corpo. Mas eu trago um exemplo bem interessante, uma hipótese. Vamos supor que nós tenhamos um corpo morto e um corpo vivo. Ok? Se nós pudéssemos abrir o corpo vivo e o corpo morto, o que nós encontraríamos nesses corpos? As mesmas coisas. Coração, pulmão, rins, fígado, veias, cérebro, etc, etc, etc. Mas, ora, esse corpo vivo caminha, pensa, reage, se emociona e esse corpo morto, não. O que faz com que esse corpo vivo haja dessa forma e que esse corpo morto simplesmente não consiga reagir de acordo com o outro corpo? O que faz? A inteligência que o movimenta. E essa é a prova cabal de que o elemento que anima o corpo somos nós, de fato. Ou não? Faz sentido? Make sense? Então nós vamos perceber segundo a doutrina espírita que o ser humano que 70% de nós enxergamos como um corpo animado por um espírito na verdade o ser humano é um espírito que anima um corpo. é importante a gente ter essa diretriz para que a gente entenda o processo de cura pelo espiritismo. Mas, Alexandre, tem alguma coisa aqui no meio pelo espírito? O que é isso? Vamos voltar aqui. Kardec pergunta aos espíritos o que é? O que é o espírito? E ele diz assim o espírito o espírito é um clarão uma chama algo sem forma mas como que o espírito é isso? Se o corpo tem forma cabeça tronco braços como pode isso? E aí ele diz o seguinte o espírito esse clarão ele vibra em alta vibração alta frequência e o corpo físico em baixa frequência como eu posso alcançar controlar esse corpo sendo espírito é como se eu se eu comparasse uma madeira que seja o corpo e o vapor que seja o espírito como é que o pó de vapor controlar a madeira? Ela não alcança as vibrações são diferenciadas ela vai passar através dela mas se eu tiver um mecanismo que eu consiga alcançar esse vapor eu vou conseguir conduzi-lo é uma conexão então exatamente o trabalho que o perispírito executa e era tão importante o conhecimento desse elemento perispírito que na Gênesis capítulo 1 diz o seguinte o espiritismo experimental estudou as propriedades dos fluidos espirituais e a ação dele sobre a matéria demonstrou a existência do perispírito suspeitado desde a antiguidade e designado por São Paulo sob o nome de corpo espiritual isto é corpo fluídico da alma depois da destruição do corpo tangível sabe-se hoje que esse invólucro é inseparável da alma forma um dos elementos constitutivos do ser humano é o veículo da transmissão do pensamento e durante a vida do corpo serve de laço entre o espírito e a matéria o perispírito representa um importantíssimo papel no organismo e numa multidão de afecções que se ligam à fisiologia assim como à psicologia e seguindo aqui na questão do perispírito o estudo das propriedades do perispírito dos fluidos espirituais e dos atributos fisiológicos da alma abre novos horizontes da ciência e dá a chave de uma multidão de fenômenos incompreendidos até então por falta de conhecimento da lei que os rege fenômenos negados pelo materialismo por se prenderem à espiritualidade e qualificados como milagres ou sortilégios por outras crenças tais são entre muitos os fenômenos da vista dupla da visão à distância do sonambulismo natural e artificial dos efeitos psíquicos da catalepsia e da letargia etc 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 das curas instantâneas das obsessões e possessões então a gente percebe que esse elemento aqui que compõe o ser humano que somos nós é de fundamental importância conhecê-lo porque ele é o elo de ligação entre nós espíritos que giramos em alta frequência com o corpo físico ao qual nós enxergamos e habitamos nele numa vida numa existência então eu trouxe aqui três elementos básicos para a gente poder entender melhor esse corpo espiritual que é um corpo semimaterial nós temos aqui a propriedade de contenção ora se nós enxergamos o ser humano com cabeça braços perna e o corpo e o espírito não tem forma como pode ele se conectar e dar forma ao corpo físico então uma das propriedades básicas do perispírito é a de contenção é de dar forma a nós espíritos que somos um clarão uma chama segundo os espíritos nos falam então esse perispírito nos dá a condição de habitar no mundo em que nós estamos por exemplo se nós na nossa estrutura física formos habitar por exemplo em Marte nós teríamos condição de vida? absolutamente não por quê? porque a estrutura física orgânica ela é apropriada ao planeta Terra então quando esse elemento na sua propriedade básica de contenção estabelece uma forma a nós espíritos para habitarmos na Terra a sua estrutura a sua formação estrutural ela é referente à Terra ao qual vamos reencarnar e a forma do ser cabeça braços perna tronco órgãos são 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 estabelecidas segundo o planeta ao qual vamos reencarnar ok? então esse elemento perispírito dá o caráter de contenção forma ao espírito nós seres eternos e imortais quando nós vamos reencarnar no corpo físico esse elemento contenção que é uma propriedade do perispírito segundo André Luiz é o responsável pela formação de um novo corpo cada célula na estrutura perispiritual se une à célula orgânica na formação de um novo ser de um novo corpo para uma nova reencarnação onde conclui-se que se nós avaliarmos o corpo orgânico vamos perceber coração cérebro pulmão rins todos esses correspondentes vamos encontrar também no corpo perispiritual já que ele se conecta célula a célula na formação de um novo corpo make sense? logo esse novo corpo vão ter características como se fosse da estrutura desse corpo perispiritual essa é uma das características básicas do perispírito segunda característica básica seria a característica de ligação se nós espíritos vibramos em alta frequência e o corpo físico gira em baixa frequência como a alta e a baixa se conectam se ligam através dessa estrutura perispiritual esse corpo semi-material depois a gente vai entender porque que a gente está estudando esse corpo espiritual perispiritual então então este elemento na sua intimidade de conexão com nós espíritos imortais vibra em alta frequência é o ponto de comunicação entre o espírito e o corpo espiritual que na sua outra extremidade vibra em baixa frequência o seu ponto de conexão com o corpo físico por isso que a alta chega na baixa através de um processo como se fosse um transformador de voltagem gradual até chegar ao corpo físico vocês estão entendendo? se não fosse assim não havia um ponto de ligação entre esse elemento espírito nós e o elemento corpo físico não haveria como então a característica de ligação é uma característica básica do perispírito e necessária o intercâmbio sendo uma outra propriedade básica do perispírito mas espera aí Alexandre intercâmbio não é o mesmo uma coisa que ligação? seria? não o exemplo que a gente pode dar em relação a isso é quando a gente liga do telefone para o Japão por exemplo Brasil e a gente está ligado a um outro aparelho no outro lugar a gente diz para os nossos filhos não mexe aí você vai quebrar o aparelho e ele invejando aquele aparelho vai brincar com as latinhas dele amarra uma latinha na outra e fica naquela brincadeira as latinhas do menino estão ligadas uma a outra mas não há um intercâmbio de informações porque o barbante que liga não passa informação nenhuma mas no aparelho telefônico sim nós estamos aqui falando com o Brasil ok? e o que ele diz lá nós entendemos aqui o que nós dissemos aqui ele entende lá então há um intercâmbio então o que acontece aqui essa propriedade do perispírito essa propriedade básica do perispírito o perispírito tem diversas propriedades eu trouxe apenas três é de fundamental importância nesse entendimento por quê? porque quando há o intercâmbio entre nós almas imortais com o corpo físico pelo intercâmbio vamos perceber que o que o espírito sente reflete no corpo o que o corpo percebe se ressente no espírito ok? então nós vamos perceber o que? como é que há como é que acontece esse intercâmbio entre espírito e corpo um exemplo boa noite como há essa relação por exemplo se eu tenho uma emoção por exemplo medo eu tenho medo é uma emoção certo? essa emoção está onde? no espírito essa emoção de medo ela é transmitida pelo corpo perispiritual em forma de energia porque toda emoção gera uma energia verdade? verdade então essa energia causa uma reação no corpo físico qual a reação que causa no corpo físico quando a gente tem medo por exemplo? me diga uma uma produção de adrenalina por exemplo que nos prepara para avançar no perigo ou correr dele não é assim? então veja que nós tivemos uma emoção de medo ou pânico essa emoção gerou uma energia que foi passada pelo escopo perispiritual e atingiu o corpo físico causando uma reação não é isso? e o caminho de retorno? por exemplo se nós recebemos um um biliscão esse biliscão causa uma sensação que provoca um impulso que desenvolve uma emoção que emoção que a gente tem quando toma um biliscão dor? não dor é uma sensação física raiva a gente fica uau por que você me biliscou? não é assim? aí a gente sente raiva a raiva gera uma emoção é uma emoção que gera uma energia que passa pelo corpo perispiritual que alcança o corpo físico e causa uma reação que reação é? diversas um soco na orelha pode ser não é isso? tirar o braço e se proteger e assim nós vamos interagindo corpo físico com espírito que gera uma energia que causa uma reação que tem uma sensação que provoca um impulso que causa uma outra emoção e que toda emoção causa uma outra energia agora se nós sentimos a emoção por exemplo da felicidade que tipo de energia muito bom que vai alcançar que vai alcançar o corpo físico vai causar uma reação qual a reação da felicidade no corpo físico? um bem estar um bem estar mas fisicamente falando sorriso uma leveza tudo funciona no corpo aí o sistema imunológico vai lá pra cima você não pega mais gripe o coração bate mais saudável você quer falar alguma coisa? quando você sente uma emoção constante de alguém que você ama loucamente e que esse alguém não te dá pelota você fica 24 horas diariamente é que não acontece é, isso aí é pro SOS depressão isso é pra oficina do sentimento mas eu posso dar uma pequena palinha sobre isso talvez ou melhor muitas vezes nós depositamos a nossa felicidade nas mãos dos outros a gente não pode fazer isso porque o amor que existe em nós é nosso de mais ninguém se eu amo se eu quero dedicar o meu amor a Júlia por exemplo mas ela não quer aceitar o meu amor eu vou entrar em depressão eu vou empanar esse sentimento que me traz tanta alegria se eu fizer assim eu vou encontrar o Marcos aqui que tá super carente o Fiúza mas eu não sou seu mesmo querido estou fora meu não é isso eu vou transferir o meu amor pra ele porque o amor é um sentimento que nós não compreendemos muito bem ainda mas que quando bem direcionado ele nos dá uma satisfação muito grande de viver seja em relação a um amigo seja em relação ao marido ou a esposa ao namorado ao filho quantas vezes não é nada contigo não é que eu sou a filha não sou eu ok mas digo assim é é é não a gente não pode deixar que o amor que é um sentimento bom simplesmente se apague porque alguém não quer recebê-lo quem for ok então nesse ciclo de emoção energia reação sensação impulso emoção nós percebemos o que emoção está no em nós não está no está em nós espíritos ok que gera uma energia que é canalizada pelo corpo espiritual perispírito esse corpo perispiritual pela sua propriedade básica de contenção ele tanto dá forma a nós espíritos como também gera novos corpos nas reencarnações sucessivas toda vez que a emoção é boa e que contamina todos os circuitos celulares desse corpo perispiritual e causa uma reação agradável ao corpo provoca o que? saúde saúde no corpo perispiritual saúde no corpo físico corpo físico é uma máquina uma hora ele vai pifar e que bom poder o que é desencarnar com saúde o que é desencarnar com saúde é deixar a doença toda no corpo físico e sair leve com o seu corpo perispiritual fresco porque só geramos emoções boas mesmo que a doença invada a estrutura orgânica do corpo físico que eu tenha seis meses de vida mas de alegria de felicidade de esperança de fé e aí eu saio vitorioso porque eu não sou o corpo físico e aí o câncer levou o corpo mas o meu campo perispiritual que vai formar um novo corpo numa nova existência ele está saudável mas se do contrário eu passo seis meses de ódio de raiva de de ressentimento de mal com Deus o que que está acontecendo eu estou gerando emoções tão ruins que geram energias tão ruins que está impregnando todo o meu corpo perispiritual então a doença já não vai ficar só apenas no meu corpo físico porque eu vou ter sensações no meu corpo físico gerada por essa energia que vão criar impulsos que vão impregnar esse corpo perispiritual que na sua qualidade de contenção vai gerar novos corpos nas novas encarnações sabe é é simples esse processo mas como a gente tem essa visão equivocada do que somos nós depositamos todas as buscas de cura aqui no corpo físico e esquecemos que o que está emanando as emoções somos nós espíritos e quando a gente desconhece esse corpo perispiritual que tem esse processo de ligação com o corpo físico e que a gente desconhece que ele trafega vidas sucessivas junto conosco espíritos e que carrega as cargas emocionais geradas em vidas após vidas após vidas até que essas emoções se depurem até que nós possamos pensar e sentir sempre positivamente com fé com amor com carinho e só gerar energias boas e aí não precisar mais ter doenças no corpo físico porque é como se fosse é uma lei a gente tem essa ilusão de que Deus pune Deus colocou o câncer ou colocou a diabetes na vida daquela pessoa porque ele precisa Deus não fez nada disso Deus nos criou simples e ignorantes nós é que produzimos pura ignorância essas doenças no nosso corpo físico porque desconhecemos esse processo aqui por isso que Allan Kardec diz que é tão importante nós conhecermos o perispírito conhecendo o perispírito nós vamos entender a nós como seres imortais vamos entender o porquê que o corpo adoece o que eu preciso procurar na casa espírita ou na igreja católica no templo protestante onde quer que seja é a depuração das emoções porque se eu depuro as minhas emoções que se chama reforma íntima eu só vou gerar energias boas meu sistema imunológico vai aumentar e as doenças vão ficar menos menos frequentes e aí eu estou curado então aqui emoções desarmonizadas gerando doenças ok emoções harmonizadas gerando saúde desculpa por não Júlia tem uma coisa que eu não entendi entre o discurso se o espírito ele ele emana emoções erróneas o espírito sim emana o perispírito o corpo ou isso ocorre de uma maneira diferente o corpo é um ciclo é um ciclo aqui ó quando você fala o espírito é mais avançado você o torna um ser abstrato um ser diferente de você você é o espírito quando eu falo eu vou voltar quando eu falo emoção eu falo de identidade espiritual quem é a Júlia? nascida no Amazonas tem tantos anos e você vai contar a sua história de hoje mas a Júlia a sua identidade na verdade se restringe a sua formação emocional a Júlia é uma pessoa carinhosa que tem compaixão mas às vezes é um pouco invejosa por exemplo não estou dizendo que seja mas ela é muito orgulhosa também mas no entanto ela é capaz de fazer coisas muito boas então vou descrevendo a sua personalidade que é diferente dela que é diferente dela essa esse somos nós então quando se fala de ser humano se fala de espírito esse ser pensante que dirige o corpo físico esse acessório corpo perispiritual ele é apenas um erro de ligação entre nós espíritos pela necessidade que temos de reencarnar na matéria com esse corpo físico então quando a gente busca a cura então a gente se emociona a gente sente paixão essa paixão gera uma energia aí chega no corpo isso eu entendi eu sei que eu entendi mas eu não entendi o processo de se o espírito temos uma nosso espírito é um inciente é um clarão então para o espírito serve a ligação para o corpo entre o espírito o corpo sozinho não é nada o espírito sozinho não é nada tem que haver uma conexão não é que não seja nada mas não tem precisa do corpo para fazer alguns trabalhos que deve fazer para a elevação no caso do espírito é espírito é espírito talvez um perispírito aqui olha só o ser inteligente que gera que administra essas máquinas seja ela o perispírito seja ela o corpo físico somos nós espíritos agora esse espírito ele não está evoluído ainda por isso ele precisa desse mecanismo para aprender nós partimos da simplicidade e ignorância por sermos ignorantes nós construímos da semente da fraternidade o egoísmo porque éramos ignorantes hoje já mais maduros nas sucessivas vidas de reencarnação nós entendemos que o egoísmo diferente da questão da fraternidade que é a minha semente inicial que gerava energias boas está me gerando energias ruins que está me provocando o que? sofrimento e dor e essa dor me diz que eu preciso ou me faz entender que eu preciso retornar à fraternidade mas agora não mais ignorantes consciente de que se eu transformar a minha fraternidade em egoísmo eu vou gerar doenças e dores e eu não quero isso para mim eu quero ser feliz e aí quando eu consigo retornar do egoísmo para a fraternidade isso se chama reforma íntima o objetivo das reencarnações sucessivas é aprender e entender as deformidades que praticamos perante as nossas sementes do bem e uma vez entendendo isso retornar às sementes iniciais esclarecidos e sermos espíritos puros mas não mais ignorantes então na casa espírita nós temos alguns tipos de tratamentos nós temos o passo magnético o passo magnético que vem a ser uma doação de fluidos uma doação de fluidos você estende as suas mãos faz movimentações aplica certas técnicas e vai equilibrando a estrutura orgânica água fluidificada atende também ao corpo físico e o corpo perispiritual tratamento espiritual que seria a mesa mediúnica mesma coisa essa transmissão de fluido o que é esse fluido esse elemento vital essa energia gerada pelas emoções pela vontade eu quero beneficiar eu quero beneficiar essa criatura então esse fluido transpassa nos trabalhos de auxílio nos tratamentos de todos nós através do passo magnético ele impregna água fluidificando ele extravasa na voz do doutrinador ao espírito necessitado no atendimento fraterno esse fluido através da voz falando e ouvindo o que a pessoa tem a dizer nas palestras públicas aqui por exemplo nos estudos aí eu pergunto por que é que tudo isso aqui ainda não consegue curar as pessoas como deveria o que é que está faltando aqui se eu tenho a técnica se eu tenho o fluido se eu tenho a vontade o que está faltando eu posso gerar através da vontade o trabalho o que está faltando aqui uma única coisa quando o espiritismo apareceu no mundo nós entrávamos numa fase dos fenômenos para entender esse mundo espiritual logo a seguir nos disseram que a caridade ao outro seria o desenrolar dessa doutrina maravilhosa e aqui a gente esqueceu de que eu só posso dar ao outro o que eu tenho em mim nós dedicamos muitas vidas trabalhando para o outro e nascendo e desencarnando como nascemos sem um pingo de evolução porque por mais que a gente chegasse aqui na casa espírita distribuísse bolsas de alimentos para muitas pessoas ou cesta básica etc etc chegava em casa chutava o cachorro discutia com a mulher não respeitava os filhos atribuindo a caridade ao outro a minha evolução olha que incoerência e hoje nós entendemos o que? amar a ti para amar ao outro crescimento espiritual Jesus Cristo nos falou isso ama teu próximo como a ti mesmo não foi isso que Jesus falou? como é que eu posso amar ao outro se eu não amo a mim? peraí Alexandre mas eu me amo aí vem o tal de Sócrates fala assim para embananar mais ainda a nossa cabeça conheça-te a ti mesmo eu me conheço? é mais ou menos como é que eu posso amar alguma coisa que eu não conheço? olha como nós estamos distantes desse amor que movimenta esse processo de cura que gera essa energia que dá qualidades a esse fluido nos trabalhos seja eles qual for mas peraí como é que eu vou amar a mim mesmo? eu me nego muitas vezes eu procuro não me conhecer porque eu tenho vergonha do que eu sou muitas vezes eu julgo o mundo porque quando eu amo a mim mesmo esse amor a mim mesmo na verdade é uma autoaceitação do que eu sou de verdade seja eu invejoso orgulhoso mentiroso fofoqueiro quando eu entendo o que eu sou o que eu sou de verdade e me aceito como eu sou eu estou praticando amor a mim mesmo e quando eu consigo amar o que eu realmente sou da forma que eu sou eu deixo de julgar o mundo porque eu respeito como o outro é também quando eu julgo o mundo aponto o dedo para os outros o que eu estou fazendo com isso dizendo eu sou melhor que você o que você está fazendo está errado o que eu acho é o certo quem disse que eu tenho a verdade e que eu tenho o discernimento do certo e do errado quem me dá o direito de apontar o dedo para o outro isso é o que? é um desamor é uma falta de conhecimento de nós mesmos então amar ao próximo como a si mesmo quando Jesus nos colocou não foi dizer que nós precisamos ser anjos primeiro para poder praticar o amor ao próximo construir esse amor divino dentro de nós não simplesmente nos aceitar porque como caminhar se nós não temos um piso para poder dar um impulso para crescer esse piso é a nossa essência é como nós somos por que se envergonhar do que nós somos? nós somos o que somos então nós vestimos roupas bonitas nós botamos sorrisos no rosto nós acariciamos aquela criança que a gente critica a educação que a mãe está dando para ele acaricia aqui e diz assim nossa que criança mal educada credo isso é uma negação de si próprio porque quando você quando você aceita a sua fragilidade como mãe sua fragilidade como amigo como marido como mulher como amigo você começa a se dar o direito de restabelecer novos valores de mudar porque você se reconhece necessitado de mudança Paulo nos dizia isso também né como é que ele dizia de nada vale falar a língua dos anjos eu não tenho o texto completo mas ele diz de nada vale do que eu fizer se não tiver amor Paulo quando começou a sua trajetória na divulgação do evangelho de Jesus ele era um perseguidor dos cristãos ele levou a morte muitos cristãos como que ele começou esse processo de crescimento espiritual quando ele começou a se entender como indivíduo se imputar a responsabilidade por certos atos e dali ele partiu numa reconstrução íntima não é isso? então o que ele praticou com ele próprio? amor e com isso amando a sua essência como ele realmente era ele pode caminhar para frente não julgar o outro e poder amar o outro como o outro é que gostoso é isso chegar para alguém e dizer assim olha estou sofrendo de amor aquela mulher não me ama mas eu adoro ela muitos vão dizer assim deixa de ser bobo rapaz sai em frente a fila anda né? para de palhaçada de sofrimento mas quem pode julgar a dor dele? quem pode adentrar aqui do coração para dentro e decifrar as emoções que faz aquela criatura sofrer? eu só vou conseguir amá-lo e respeitá-lo na dor dele quando eu entender que eu não sou dono da verdade que eu preciso crescer que eu preciso me transformar que eu preciso me amar para poder amar a ele dar a ele o direito de sentir como ele está sentindo porque eu também sinto do meu jeito isso é amar a si para poder amar o outro para não precisar julgar o outro vós sois deuses retornando então aqui se nós magnetizadores dedicarmos amor e respeito aos nossos pacientes vontade com verdade muita coisa vai mudar na água fluidificada despejar o respeito e o carinho e o amor ao outro muita coisa vai modificar na mesa mediúnica os nossos doutrinadores se botar amor quantos espíritos que aportam na mesa mediúnica que continuam saindo revoltados porque não encontraram vozes oucas corações vazios desrespeitosos a dor alheia porque não consegue se entender como é os médiums psicofônicos os de dupla vista os sonâmbulos sem amor no coração como receber essa criatura em extremo estado de sofrimento na sua estrutura psíquica e dar a ela o que? críticas? muitas vezes negação de a comunicação ah não ele é assim ele está muito assado como se eu fosse especial e ele muito ruim isso é amor você deixar essa criatura chegar até o seu campo psíquico e recebê-lo com seus braços abertos é amar ao outro como a si mesmo porque você se entende ainda necessitado de crescer junto com ele naquela estrutura no atendimento fraterno saber ouvir com carinho com atenção com respeito à dor alheia na palestra pública subir num púlpito como esse e trazer teorias sem amor no coração de nada vale as pessoas adentram o templo espírita para ouvir amor para ouvir sorrisos para ouvir brilhos de esperança nos olhos emoção sentir essa vibração no ambiente isso é amor sem isso de nada vale de nada vale e nos estudos a mesma coisa quantos fazem carreira nos livros dos espíritos no égide da vida como se fosse a coisa mais importante terminar aquele livro e no entanto deixa das entrelinhas de ensinar o que a vida se encaixa naquela estrutura doutrinária isso é amor nós somos deuses precisamos acreditar nisso tá bom? que Jesus nos abençoe